É importante entender o seguinte, tem gente precisando desses 600 reais, tem gente precisando de fundo de garantia, tem gente precisando do seguro-desemprego, é ou não é? E aí, o que acontece? A organização disso tudo está resultando em fila do lado de fora da agência, né? A partir de hoje, aqui no Rio, quantas agências fechadas? Não, a partir de hoje, as ruas, né? As ruas, perdão, as ruas. Para evitar aglomeração, a Prefeitura do Rio, a Sete Rio, vai fechar ruas em 10 agências da cidade do Rio. Vamos conversar com a Fernanda Ruvenar. Bom dia, Fernanda. Como é que vai funcionar isso, hein? Qual é o objetivo de bloquear a rua na frente da agência? Oi, Fachel, Silvana, bom dia para vocês, bom dia para todo mundo. Bem, como você falou, hoje as ruas próximas a 10 agências da Caixa vão ser interditadas, totalmente ou parcialmente, dependendo da situação. Eu estou em frente a uma dessas agências aqui na Rua Dias da Cruz. E o que acontece? O objetivo disso é justamente evitar aglomeração. É para que as pessoas possam manter o distanciamento na fila. E como a gente tem mostrado várias vezes aqui no Bom Dia Rio, todos os dias, a situação das pessoas que estão nessa fila, né? Hoje, por exemplo, olha só, já tem muita gente aqui nessa fila. Teve gente, o primeiro da fila, ele chegou aqui às 5 horas da manhã. E vou pedir para o Pablo Nerder mostrar para vocês como é que está essa fila. Aqui do outro lado, lá atrás, vamos tentar mostrar para vocês, tem agentes da Sete Rio que estão justamente montando esse bloqueio aqui no início da Rua Dias da Cruz. Porque o que acontece? Vai ser essencial esse bloqueio para que as pessoas possam manter o distanciamento. Porque essa fila, a gente sabe, ela vai crescer ao longo do dia. Essa interdição, ela vai ser das 6 da manhã até às 4 horas da tarde. Vai acontecer de segunda a sábado. A gente lembra que hoje também é o último dia do calendário montado pela Caixa que está autorizando, a partir de hoje, o saque em dinheiro do auxílio emergencial para quem nasceu em novembro e em dezembro. Portanto, com o fim desse calendário, o saque vai estar liberado para quem nasceu nos outros meses. O cadastramento para receber esse auxílio, ele pode ser feito até o dia 2 de julho. Mas, como a gente tem mostrado aqui todos os dias no Bom Dia Rio, a situação das pessoas que não estão conseguindo. Independente do mês de nascimento, muitas já teriam autorização para sacar. A gente estava conversando aqui com o pessoal da fila antes de entrar ao vivo. Tem gente que já está com o saque liberado, mas não consegue ter acesso ao dinheiro. Então, o que acontece? Acaba chegando cedo, madrugando aqui na fila da Caixa, para tentar tirar dúvida, para tentar essa ajuda. Porque está desempregado, tem gente precisando desse dinheiro, precisando colocar comida em casa e não consegue. Como eu falei, o primeiro da fila, ele chegou às 5 da manhã. Agora a gente vai ao vivo com o Diego Aydar, que está em uma outra fila da Caixa Econômica. Bom dia, Diego. Oi, Fernanda. Bom dia para você, bom dia para todo mundo. A gente está aqui em Santa Cruz, na agência da Caixa, que fica na Felipe Cardoso. A gente não consegue ver aqui daqui onde a gente está o comecinho da fila. Isso aqui é um trecho da fila, mas é um trecho que ocupa todo esse quarteirão que o Felipe Azevedo vai mostrar. Isso aqui é a parte da esquerda da fila, ele vai virar a câmera para a direita. Realmente é uma fila impressionante. Quanta gente não veio aqui cedo para madrugar. Hoje estou aqui com o Blazer, está friozinho. Muita gente aqui está de cobertor, trouxe um lençol. E assim, aquela situação do frio, né? Justamente por causa do frio, mais gente fica agrupada, uma ao lado da outra. O que não é o ideal, mas a gente vê que acaba acontecendo até para a pessoa tentar espantar o frio. Realmente é uma situação muito difícil. Algumas pessoas trouxeram cadeira, outras trouxeram cobertas, estão aí com um capuz. Enfim, todo mundo tentando tapear um pouco frio como pode, porque a espera é longa e a madrugada aqui foi bem gelada. Enfim, essa rua aqui também vai ser interditada. Ali está a Felipe Cardoso, que é aquela principal ali. Ela ainda não foi interditada, mas vai ser interditada. O horário previsto era às 6 da manhã, então a gente acredita que daqui a pouco essa interdição comece. A gente preparou uma arte, a gente vai colocar aí na tela, com todos esses endereços. Os endereços das agências onde vai haver a interdição. Vamos lá então. A rua Cônego de Vasconcelos, em Bangu, entre as ruas Clemente Ferreira e Francisco Leal. Também vai ter interdição na agência da rua Cardoso de Moraes, da avenida Brais de Pina, da Euclides da Cunha, da Dias da Cruz, lá onde a gente estava vendo a Fernanda Ruvenar agora há pouco. Rua Guaraí, aqui onde eu estou, rua Felipe Cardoso. Uma faixa da Estrada do Mendanha, no sentido Santíssimo. Também atravessa Macejana. E também, por último, a agência que fica na avenida Sargento de Milícias. Então a gente vai passar aqui essa manhã muita gente na fila. Lembrando que a partir de hoje, quem nasceu em novembro e dezembro também passa a ter direito de vir fazer o Sark. A Caixa explica e orienta para as pessoas darem preferência para fazer tudo digital, tudo pela internet, tudo é online. Mas muita gente que está aqui tentou, não conseguiu, está vindo aqui passar por mais esse perrengue, mais essa madrugada na fila, na tentativa de conseguir sacar esses 600 reais. 600 reais que estão fazendo muita falta, muita gente está precisando desse dinheiro para pagar aluguel, para pagar conta de água, de luz, porque as contas continuam chegando. A situação está difícil, muita gente não está conseguindo trabalhar, está conseguindo ficar em casa. Hoje, nesse caso, para conseguir receber esse dinheiro, as pessoas saindo aí, pegando essa fila para tentar sacar esse auxílio de 600 reais. Silvânia Fachel. Tá aí, Diego. Obrigada, então. Diego, mostrando a fila da Caixa de Santa Cruz. Lembrando, Fachel, são 10 agências que vão ter, portanto, as ruas ali próximas fechadas. Isso é para evitar aglomeração. Está aqui a lista. Olha, vamos lá, de novo ali, tem Bangu, Bom Sucesso, Laria, Ramos, Meier, Campo Grande, Santa Cruz, ali duas em Campo Grande, Rocha, Miranda, Pavuna. Essas interdições... E lembrando que não são as agências que estão fechadas, são as ruas ali em frente que estão fechadas. Quer dizer, o carro não passa, por quê? Porque é para tentar espalhar as pessoas no meio da rua, ali, usar o espaço para que as pessoas... Como a gente viu em outras cidades. E outras cidades estão fazendo. O que está acontecendo nessa questão é o seguinte, é muita gente procurando agência, muita gente tendo que resolver muita coisa na agência e aí está faltando dar vazão a isso, está faltando dar vazão. Então, daqui a pouco, a gente vai comentar um pouco sobre isso, vai falar sobre esse problema, que é um problema que está se repetindo em várias agências e que acarreta duas consequências, Silvana. Uma que é a da aglomeração, que a gente já está vendo, está acontecendo mesmo, e outra é a falta de sensibilidade com o cidadão, que precisa de serviço, que precisa de serviço, que, aliás, não é a favor e que, aliás, foi anunciado pelo governo federal. Então, daqui a pouco, nós vamos esclarecer direitinho essa situação dessas filas, dos problemas que estão acontecendo para atender essas pessoas. Então, daqui a pouco, nós vamos lá.